E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trarei pra vocês um vídeo de teoria como seria se o Asimuth gostasse das formas supremas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, primeiramente vamos explicar aqui por que o Asimuth não gosta das formas supremas. Bem, o Derek J. White falou que o motivo é por causa que o Asimuth vê essas formas como verdadeiras, vamos dizer, armas de guerra, criadas pra destruição, entendeu? Tipo, eles não são formas naturais, são criações ali através da simulação do pior cenário. Claro, o processo que eles passam na simulação é um processo natural, onde eles têm que se adaptar ao pior cenário possível, assim, virando as formas supremas. Mas eles em si não são condizentes com o propósito do Asimuth de trazer a paz intergaláctica pras espécies. Tipo, vamos supor aqui, um grupo de Vaxasaurianos, eles se deparam com o Enon Monstro Supremo. Eles, sabendo do propósito do Omnitrix, eles logo vão estranhar, vão dizer, Oxente, esse bicho aqui não é pra paz, né? Com certeza ele é feito pra guerra e tudo mais, entendeu? Bom, mas como seria se o Asimuth tivesse uma visão diferente dos supremos? E tem que ter um motivo, né? Porque, né, sempre tem toda uma lore por trás. E essa lore vai ser usada numa série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal, com a ajuda aí dos Okai, meu roteirista, lógico, né? E também o Eddie, que é um cara que, vamos dizer que ele representa a Amino, né? Vamos dizer assim, um dos caras mais bravos da Amino. Tá por trás aí do Humano Supremo, Ultra Supremo, enfim. A gente tá idealizando aí algo semelhante e inspirado numa série de vídeos do Mad X. Quem não sabe o Mad X, ele é um youtuber gringo, né? Espanhol aí, de Band 10. E ele fez uma série de vídeos, tipo, fazendo supremacia do jeito que ele queria, assim que fosse. E a gente vai fazer do nosso próprio jeito, né? Como diria aí, vai do supremacia do Iron Master. Bom, e a explicação, né, do motivo do Asimuth gostar da Somos Supremos nessa nossa série foi criada pelo Eddie. Então, vamos lá. Depois do final do episódio do Sacrifício Supremo, em que o Asimuth leva os Supremos Sapientes pra algum lugar, a gente gostaria de saber que lugar foi esse que ele levou os Supremos Sapientes. E o Darwin Macduff, ele confirmou pra nós que o Asimuth levou eles para o laboratório dele lá em Galvan Prime. Só que, vamos supor, duas hipóteses aqui do que poderia ter acontecido de um outro jeito, né? Vocês comentam aí qual das duas hipóteses seria mais legal. A primeira é que o Asimuth levasse eles pra um planeta, tipo, semelhante a Nurtrans, só que não tão limitado. A Nurtrans é só, tipo, espécies do sistema Ennur usarem os monstros lá. Tipo, se for, por exemplo, um humano pra lá, eles vão discriminar, vão dizer, ó, um monstro aí tudo bem. Então, não seria desse jeito. Seria uma coisa, assim, mais diversificada, sem preconceito. Semelhante ao que acontece no capítulo 5 de Omni Hero, né? Onde tem um planeta lá, onde, tipo, tem várias espécies lá diferenciadas, de vários lugares diferentes, né? Pra ver a corrida lá, entendeu? Então, seria um planeta mais nesse estilo aí. E como os Supremos Sapientes, eles são amigos e tudo mais, eles poderiam conviver junto. E a segunda hipótese, que é a que eu gostaria que acontecesse, é que eles se separasse, entendeu? E cada um fosse pra o seu devido planeta. Porque, tipo, eles têm as memórias da simulação, como mostrado aí pelo Enormoussoro Supremo Sapiente, que eles se lembram da mãe dele e tudo mais. Então, obviamente, o pior cenário deve ter acontecido em Terra Dino. Então, eles iriam pra... Pela curiosidade de saber como era o planeta deles antes do pior cenário possível. Já que, como eles são descendentes da espécie, então eles não sabem como era antes de acontecer no pior cenário possível. No caso assim, eu sei. O bala de Cão Supremo, ele não poderia voltar pra Arbúria. Porque a Arbúria não existe mais. Já que no clássico foi revelado que o Grande destruiu a Arbúria. Então, essa espécie, né, os Pelarotas Burianos meio que estão em extinção. Mas poderia ser igual acontece em Dragon Ball, com os Sayadins, né? Tipo, ah, alguns que sobreviveram, foram que estavam fora do planeta antes de ser destruídos, entendeu? Poderia acontecer a mesma coisa com os Pelarotas Burianos. Estariam em algum planeta aí de preservação da espécie, alguma coisa assim. E o bala de Cão Supremo poderia viver lá com eles, adaptar com eles, entendeu? E como é que seria a reação da espécie normal, né? A espécie natural, vamos dizer assim, ao ver a sua forma suprema. Bom, alguns poderiam venerá-los como se fossem deuses, principalmente se for o Fogo Fato Supremo. Por causa que na vibe de Omni-Hero, existe um metanoziano que comeu uma fruta, né? Tipo, não se preocupe, não é um akuma no mi. Eles sabem nadar, beleza? Não estamos no universo de One Piece. Mas é uma fruta que ele comeu pra ficar mais forte, né? Imagina aí, os metanozianos se deparando com o Fogo Fato Supremo. Eles iriam venerá-lo como deus e tudo mais. Mas outros poderiam discriminar pelo simples fato de que a gente tem um medo do desconhecido. Então, a gente vê um negócio que a gente não conhece já passa a ter medo. E através desse medo acontece o julgamento. Então, alguns dos Supremos, eles poderiam sofrer essa discriminação. Aí, o que o Asimuth faria? Bom, o nosso primeiro pensador, ele tomaria uma atitude através de uma coisa que aconteceria em algum dos nossos planetas aí. Um dos Supremos iria habitar. No caso, foi escolhido o planeta Aranha Simia, né? O planeta do nosso querido macaco-aranha. O que foi que aconteceu? Bom, lá em Aranha Simia, apareceu um vírus, né? Que, nossa, de onde foi que foi tirado isso, né? Se der, ah, um vírus apareceu e fechou todo o planeta. De onde será que foi tirado isso, né? Ainda tô pensando. Eu não acredito, você é muito burro. Enfim, esse vírus, ele afetava tanto primatas quanto aracnídeos. Se afetasse só um ser humano, que pela ciência era um primata, né? Só teria uma gripezinha. E da mesma forma que aconteceria com o aracnídeo. Eu não sei se um aranha, um escorpião pode pegar a gripe, mas enfim. Não ia afetar tanto. Mas e o macaco-aranha é o quê? O primata te acompanha. O, ah, ah. A junção com uma aranha. Como ele é os dois, então os aracnichimps seriam gravemente afetados. E esse vírus poderia causar a extinção da espécie. E eles estariam logo culpando o macaco-aranha supremo sapiente. Por causa que esse vírus apareceu justo na hora que ele chegou lá no planeta e tudo mais. E ele, por algum motivo assim, não seria afetado por esse vírus. Só que ele não ia saber explicar porquê e tudo mais. Mas essa informação ia chegar no Asmute, que ia ter um vírus lá extinguindo a espécie dos aracnichips. E ele, como é o mais inteligente de cinco galáxias, ele teria que tomar uma atitude ali e fazer um antídoto. Só que o problema é que, segundo as pesquisas dele, os antídotos, as ervas medicinais, essas coisas, eram muito raros para esse vírus em específico. Então, daqui que ele achasse, a espécie toda, todo mundo lá, os aracnichips, ia morrer. Por que está todo mundo parado? Alguém tem que impedir isso! Você acendeu uma lâmpada na cabeça do Asmute, que ele ia lembrar como funciona o Supremo, né? E aí ele ia pensar que, ah, o macacarão do Supremo sapiente, ele passou pelo pior cenário. Ia ser legal mostrar na série como foi esse pior cenário. Eu posso até fazer vídeo aqui, galera. Se vocês quiserem, comenta aí, deixa muito like, comenta a hashtag simulação dos Supremos, né? Que aí eu faço um vídeo de como foi cada simulação de cada Supremo mostrado na série, mas em forma de teoria, só que pegando algumas coisas que foi revelado, né? Que apareceu na série para ir criando essa teoria, beleza? Isso aí é bem legal, né? Vocês comentarem se vocês querem que eu faça. Isso é papo de maluco! Porque realmente, o macacarão do Supremo sapiente, como ele passou pelo pior cenário, ele ganhou uma imunidade a esse vírus, entendeu? Justamente por causa que ele passou por coisas piores do que só um vírus além, entendeu? Então, o Azimuth, ele ia conversar com o macacarão do Supremo, pegar uma amostra de DNA dele e assim, através disso, criar um antídoto para os arachnianships, para ele não ficar mais doente e serem curados de uma vez por todas, entendeu? E eles iam ficar agradecidos ao macacarão do Supremo, não ia ter mais discriminação, não ia ter mais preconceito, entendeu? Isso é legal porque o Azimuth promoveu que ele queria a paz intergaláctica, né? Então, ele ia começar a ver os Supremos com outros olhos, por causa que ele poderia muito bem aplicar esse conceito ao Super Omnitrix, né? Na época, além do propósito de criar a paz intergaláctica entre as espécies, fazendo o ser sentir na pele de outro ser, o segundo propósito do Omnitrix é fazer com que seja um armazém para espécies alienígenas, tipo, se uma espécie estiver entrando em extinção, o Omnitrix vai servir como um repositor de DNA. O Omnitrix é a última esperança das espécies extintas. Armazenei dentro dele amostras de DNA de cada forma de vida inteligente da Via Láctea. E com o Omnitrix, você tem o poder de reviver qualquer espécie. O Omnitrix é a Arca de Noé. E você é o Noé. Isso é um processo demorado, ia demorar para reviver toda uma espécie, entendeu? Então, o que o Azimuth fez aí? Ele impediu que toda uma espécie fosse extinta através da sua forma suprema, entendeu? Então, ele poderia muito bem ver os Supremos com outros olhos, depois de estudar como é que funciona a biologia, né? O pior cenário possível deles. E assim, ele gostaria sim de aplicar mais esse conceito do Super Omnitrix, né? Tipo, imagina que ele se aprofundar mais e colocar até mesmo os queridos Ultra Supremos. Porque imagina, os Supremos já são uma vibe cabulosa e tudo mais, só que por causa do Albido, né? Ele improvisou um núcleo estável lá. Então, eles acabaram criando vida, né? Por causa do Bug. Coisinha mal feita. Mas se fosse o Azimuth criando a forma suprema, né? Tipo, sendo cascas vazias para o bem controlar e tudo mais, eu acho que seria um conceito muito mais bem feito, muito mais explorado, né? Então, isso eu quero trazer aí para a série de vídeos aí consertando a supremacia. E eu conto com o seu apoiar, se você quer mesmo que eu faça essa série, comenta aí, eu apoio a série. Se quiser dar ideia também aí. Próximas teorias que eu posso trazer aqui para o canal, é só comentar aí. E é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, se possível seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!